11 para as 9, na linha conosco a vereadora Chiara Ranieri. Alô, Chiara, bom dia, seja bem-vinda, Chiara. Bom dia, Pitoli, bom dia aí, amigos da Jovem Pan, bom dia, ouvintes. É um prazer estar aqui com você sempre. Bom dia a todos. Prazer é nosso, Chiara, te ouvir aqui na Jovem Pan. Me conta, Chiara, tem proposta de abertura de CEI? Do que se trata? Conta pra gente. Nós tivemos agora, há alguns dias, um anúncio da prefeita Suelen Rosin, dizendo que estava encaminhando para um grupo o estudo da privatização do DAE. E aí nós tivemos na Câmara Municipal também, alguns vereadores se mobilizando, um grupo grande, até de 10 vereadores, criando uma frente parlamentar em defesa dessa não privatização. Na verdade, Pitoli, a gente entende o seguinte, nós temos um problema sério, crônico, de falta d'água no município. E nós temos uma autarquia que tem se mostrado ineficiente na solução desse problema. Tanto é que nós estamos agora num período que não é um período de falta d'água, com falta d'água, e entra ano e sai ano e nada se resolve com relação a isso. Então, nós temos, na Câmara, alguns instrumentos que nos permitem, de alguma forma, intervir nessa situação. Um deles é uma comissão criada com cinco componentes, que é para fazer uma apuração de algo que não está bem. Então, nós propusemos uma CEI justamente para avaliar todas as questões da água. Nós temos um plano diretor de águas que foi construído lá atrás, no governo Rodrigo Agostinho, mas ele foi instituído como lei em dezembro de 2019. E essa lei, ela é uma lei que eu diria assim, ela é uma lei 360 graus. Quando a gente lê a lei, a gente fica até surpreso de um gestor fazer uma lei que amarra tanto um plano que foi criado e que deve ser executado com a força de uma lei. Então, nós temos alguns volumes de um trabalho belíssimo que foi feito, riquíssimo em termos de informação do que é todo o sistema hídrico que nós temos no município, e o apontamento de metas para serem cumpridas. E, obviamente, para a gente ter um sistema de abastecimento de água no município a contento de toda a nossa população. Essa lei prevê um cronograma. O DAE tem que estabelecer um cronograma e executar esse cronograma para 20 anos. Então, nós temos, a partir de 2019, o ano passado todinho, e mais esse começo do ano, de algo que deveria estar sendo executado. O que é que nós, Câmara, podemos fazer? Avaliar esse cronograma e avaliar a execução de todas essas obras. Esse é o trabalho que essa comissão deverá fazer. que talvez esse trabalho indique o porquê de nós termos ainda a falta d'água. Ótimo. E aí eu penso o seguinte, essa frente parlamentar, criada com 11 vereadores, ela pede que o DAE continue sendo uma autarquia, uma empresa pública, uma autarquia, algo da prefeitura. Eu entendo que o DAE pode ser público, pode ser da prefeitura, pode ser uma autarquia, desde que ele atenda o bauruense. Para mim, essa é a minha opinião, eu não abro mão disso, não estou preocupado com quem não gosta do que eu digo com relação à privatização do DAE, porque eu sou um bauruense que eu quero água na minha torneira. Eu não quero saber se o DAE é nosso, se não é. Eu quero água na minha torneira. Essa bandeira do DAE é nosso, ele tem que ser nosso desde que ele funcione. Se ele funcionasse bem e não tivesse aqui nenhuma crítica a ser feita pelo DAE, eu lutaria pelo DAE até o fim. Agora, eu luto pelo bauruense, que está sem água na torneira agora, em pleno mês de abril, com o rodízio, que eu repito, é um rodízio mentiroso. Não tem um botão, não tem tecnologia no DAE, a ponto de falar assim, agora fecha para a Bela Vista, abre para a Falcão, fecha para o centro, abre para o... Não tem, não tem o DAE arcaico. O DAE é velho, o DAE não tem nem telemetria nos seus poços para saber quando uma bomba parou. Tem que passar um cidadão lá com a curruiezinha, velha. Falar, ih, parou a bomba, ih, ferrou. Agora, é assim que funciona o DAE. O DAE é sinal de fumaça, o DAE é ultrapassado. O DAE é ultrapassado. Enfim, mas eu defendo água na torneira do bauruense. Agora, Kiara, essa CEI propõe, então, avaliar o que foi feito com aquela lei, que transforma em lei o plano diretor de águas, em um ano e seis meses praticamente. É isso que prevê essa CEI. E eu entendo que essa frente parlamentar, os vereadores que fazem parte dessa frente, tinham a obrigação de assinar pela abertura dessa CEI justamente para poder cobrar o DAE para que ele ande e continue nosso. Porque o vereador que é de frente parlamentar, que não assina a CEI para apurar o DAE, o plano diretor de água, está jogando, está dando um tiro no pé. Porque se eu sou da frente parlamentar, que estou lá, o DAE é nosso, aquela coisa ridícula, o DAE é nosso, tá bom, o DAE é nosso. Os empregos, os cabides são nossos. Então, só que o DAE, é, os cabides são nossos, né? O DAE é nosso, só que o DAE é nosso, então vamos tentar fazer ele funcionar? Vamos fazer uma CEI que vai apurar, cadê o plano diretor, cadê a lei? Ih, nada foi executado aqui. Ô, DAE, se você quer continuar sendo o nosso, você tem que trabalhar, meu filho. Então, eu acho, Kiara, eu queria, aliás, saber quantas assinaturas já tem para a abertura dessa CEI, quantas são necessárias para a abertura dessa CEI e quem já assinou? Olha, ontem eu comecei esse trabalho pela manhã, né, eu conversei com os vereadores que estiveram comigo de manhã, né, e coloquei também, nós temos um grupo de WhatsApp com todos os vereadores e eu coloquei todas as informações ali também, né, eu já tinha falado na sessão legislativa de segunda-feira sobre isso. Então, assim, a proposta é bem apresentada, né, então vai dos vereadores se convencerem de que esse é um caminho importante para que a gente tenha a solução da falta d'água. Na Câmara, né, eu colhi a assinatura de quatro vereadores, tá, a gente precisa ter seis assinaturas para ir à votação segunda-feira na sessão legislativa, tá, e na sessão legislativa, nove vereadores precisam votar favoravelmente a abertura da CEI. O Kiara, então, pera só um minutinho, então você precisa de seis assinaturas, você tem quatro? Eu tenho quatro, mas é quatro que já é cinco, na verdade, porque assinado mesmo no documento, pedido, são quatro, eu e o Cegala, né, bem inteiro, e o MDB inteiro, né, Guilherme Berriel e Manelo Osila. Sinalizou para mim que estaria assinando hoje vereador Meira, tá, e ainda há um entendimento, né, o Serginho Brum me ligou dizendo que estaria analisando, né, os documentos que eu apresentei, então deu uma sinalização que também assinaria. Carlinhos do PS disse que assinaria, tá, e outros vereadores que estiveram comigo falaram que iam pensar, não sinalizaram nem que sim, nem que não, e aí a gente fica no aguardo. Mas é claro, nós apresentamos ontem, eu acho que todo mundo precisa amadurecer, precisa dizer o que quer, né, porque de qualquer forma, Pitoli, assim, a gente imagina qual vai ser o resultado de uma CEI, né, essa CEI não é uma CEI de grandes oitivas, né, série de reuniões, não, ela é uma CEI muito burocrática, né, é realmente pegar o plano, estudar o plano, pegar o cronograma do DAI, estudar esse cronograma, se está adequado às metas estabelecidas no plano, e ir verificar a execução, né, fazer visitas e tudo mais, é mais diligência mesmo. O que é... O que é... Agora, eu acho que todos nós na Câmara temos a obrigação de nos debruçarmos nisso. Claro. E esse é... E, Aldo, desculpa, e até para salvar o DAI, concorda? Para tudo, para tudo. Eu acho que nós devemos satisfação, né, se nós temos hoje uma situação de que não é possível entender essa falta d'água, a não ser pelo problema de estiagem e tudo mais, se não é possível entender que falta perfuração de poços, falta reservação de água, falta rede de distribuição, se não é possível entender, nós temos que indicar onde é que está o problema, né, ao invés de a gente ficar cobrando que os outros indiquem o problema, nós temos um instrumento que permite que a gente faça isso. Então, a gente não pode se furtar de fazer. Boa. Se nós não tivéssemos o plano, a gente só teria que ficar na opinião. Eu sou a favor ou eu sou contra alguma coisa que o Executivo proponha. Mas a gente tem um instrumento. Cara, eu vou te propor uma coisa e coloco a rádio à sua disposição. Vamos aguardar o decorrer do dia de hoje, até mesmo porque você apresentou isso ontem, coloca no grupo de WhatsApp isso ontem. Se até no final da tarde a gente não tiver o número de assinaturas necessárias, amanhã cedo, no Jornal da Manhã, a gente vai ligar para os vereadores que ainda não assinaram para tentar entender o motivo pelo qual não assinaram essa CEI. Então, vamos fazer o seguinte, a gente, até para não achar que é pressão, a gente vai tentar amanhã entender o que aconteceu se, ao longo do dia de hoje, as assinaturas necessárias não chegarem. Vamos trabalhar dessa forma? Não, Vitória, eu fico, assim, muito satisfeita de saber que a rádio apoia, né, é uma solicitação de CEI, que não é uma CEI de caixas bruxas, né, até falei para os colegas, a gente não está indicando irregularidade, a gente está indicando que a gente tem um plano que a gente precisa cumprir. E se não estiver sendo cumprido, a gente tem que fazer com que seja cumprido. É isso, Vitória. Boa, boa. Então, eu acho que há um entendimento e eu estou bem confiante que os colegas vão ter esse entendimento também. E se até amanhã a gente não conseguir as seis assinaturas, a gente vai perguntar para os vereadores o motivo pelo qual não assinaram. Se querem que o DAE seja nosso e que o DAE funcione, certo? Certo. Boa. Cláudio? É isso aí. Cláudio, alguma coisa, Cláudio? Primeiro, parabéns à vereadora Chiara Ranieri por essa iniciativa, porque parece meio absurdo, Alexandre. A iniciativa é convencer e agregar colegas a verem a aplicação de uma lei aprovada por eles na Câmara dos Vereadores. É a lei mais extensa que eu já vi em Bauru. A lei, na verdade, ela tem duas páginas. Só que o anexo da lei tem 1.146 páginas. É uma lei de 1.148 páginas. Por que isso? Porque é um trabalho técnico, um trabalho denso, um trabalho complexo. Ele estabelece prazos, metas de curto prazo, até 5 anos, metas até longo prazo de 20 anos. Então, o que ela está fazendo é, senhores, vamos nos debruçar sobre isso usando a ferramenta, o instrumento que o regimento e a nossa regra permitem. Então, não há campanha contra. Mas eu devo lembrar, Alexandre, tem gente que tem muito medo de qualquer olhar mais atento ao DAE, porque pode descobrir algumas coisas que alguns vereadores estão se beneficiando e que não querem que seja visto ao longo de muitos anos, vão poder descobrir algumas falhas, vão poder descobrir por que tem gente que fala que o DAE é nosso no sentido de propriedade deles, não no sentido público, de coisa pública, que atende ao público. E devo dizer outra coisa, eu não concordo com a frase que vocês usam, o DAE é nosso e pra salvar o DAE. Não, vocês não. Eu não sou eu. O DAE sempre será nosso, ele estando na iniciativa pública ou na iniciativa privada, mediante concessão ou privatização. Então, a gente tem como controlar as coisas do mesmo jeito, como sociedade. Boa. Então, as pessoas podem querer o DAE pra eles na política. Os funcionários podem querer o DAE pra eles na gestão. A sociedade quer o DAE pra ela no resultado. Então, nós chegaremos juntos no resultado mais transparente. E é isso que eu parabenizo a vereadora Chiara. Que amanhã cedo a gente volta a falar, pode ser? Pode, combinado. Então, ótimo. Estamos nessa luta juntos. Parabéns pela iniciativa, Chiara. Muito obrigada, Pitoli, Cláudio. Eu conto com vocês. Pode contar, estamos juntos.